Presidente Luciano, a gente tem vários pontos de divergência. Só o que eu acho, eu vou botar com o senhor, a emenda, só que não tem que ser só pago as férias de quem é do lado do governo. Porque eu tenho um funcionário que mais trabalha no meu gabinete, ele está cedido, é o senhor que eu vou dar uma parte, é o senhor Ricardo Maciel. Só que eu vou dar uma parte assim, eu vou lá. É o senhor Ricardo Maciel, que é uma covardia que vem sendo feita. E quando o presidente, o vereador Piondo, não é que se cair, parabéns, tem que ser cobrado, porque as pessoas que fazem parte do meu grupo político, elas não recebem férias. Os secretários, eu tenho certeza, até o presidente aqui é funcionário, fazem o levantamento, ele está todo, todo em dia. Os secretários, os que mais recebem, estão em dia. E os que menos recebem, estão sendo sacrificados. E isso eu acho uma covardia, sabe, presidente? O senhor que quer ser o prefeito, o senhor que conversa com o prefeito. Por isso que o senhor está nessa categoria. Eu não posso falar do ex-presidente, e ele também não fala do que a gente está pedindo. Mas é uma covardia que vem sendo feito constitucionário.